Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer os ataques mais brabo para CV3 no Clash of Clans Cara, esses ataques, se você utilizar corretamente, não tem CV3 que segura Eu tô aqui na minha CV14, mas os ataques é de CV3, velho Pode utilizar qualquer uma dessas estratégias que você vai imitar demais E se você gostar, já deixa seu like, seu like ajuda demais Inscreva-se no canal se você não for inscrito Então vamos lá, só você observar aí ou escolher a que você gostar mais, cara E treinar, que você vai cansar de dar PT Cara, se você quiser PTzar CV13, super fácil Utilize essa estratégia aqui com super lançador Super lançador do CV12, velho A CV14 é brabíssimo, o pessoal tá utilizando demais da conta E é uma variação, cara, que não é muito difícil de utilizar Olha o esqueminha, igual aqui, ó E assim, ó, conforme o layout você for utilizar Se não tiver besta próximo do CV, que dá pra você pegar o CV com o Trabuco Então, você leva um terremoto, né, pra ativar ele Pega o CV com o Trabuco, faz um ar de um ao aqui no outro canto Porque o Trabuco pega nisso aqui, ó Ele usou um yeti, né, pra tancar esse morteiro Porque o morteiro, ele irrita, tá vendo? Tem que tomar cuidado com o morteiro e tese Então, ó, solta um yeti pra afunilar o cantinho O Trabuco irrita o morteiro, usa o terremoto aqui, ó Ativa o CV, o Trabuco pega o centro de vila Faz um ar de um ao aqui nesse canto, ó O Guardião alquim, né, pra afunilar Porque se você não afunilar, se as tropas rodarem, dá ruim Então, ó, o Guardião alquim afunila aqui o cantinho O Trabuco mais o yeti Afunila esse outro canto Usa um super queima aqui na entrada, ó E joga todo mundo com o miolo, tá vendo? Caso, por exemplo, se o CV está centralizado Por exemplo, aqui no castelo é o centro de vila Aí você faz um ar de um ao aqui no canto Utiliza o rei Pode utilizar o rei, né, mais o Trabuco no outro canto E faz a entradinha no miolo Chega no centro de vila, por exemplo, se o CV estiver aqui no miolo No centro do leal, você segura o poder do Guardião, né Usa o poder do Guardião, cara E só correr pro abraço É forte demais, te recomendo Se você treinar, cara E aprender a utilizar essa variação aqui com super lançadores Você vai virar o PTzeiro do seu clã É muito roubada essa variação Então bora ver aqui como foi a ideia Como que é a execução Só você replicar a ideia que é GG Já deixa seu like maroto aí Seu like é muito importante Se liga só aqui pra você ver na ideia Cara, se você pegar a moralzinha de utilizar Você dá PT fácil, tá vendo, ó Quando assim, ó, tem que tomar cuidado, tá vendo Tá distraído, ó Entra com o Trabuco Ó o Morteiro hitando o Yeti, tá vendo Aí o Trabuco, né, pega o... Aí, ó, pegou o Morteiro Agora não complica, né Já iniciou ali, ó Já inicia com o Arjunal, tá vendo Pra afunilar Não espera aqui não Aqui, ó, já jogou o Terremoto Já ativou o CV Agora em um Yeti, o Trabuco já vai hitar aqui, ó Ó, usou até um Baby, tá vendo Pra deixar bem afuniladinho, ó Um Arjun Alk safe Não tem muita condição batendo, ó Pegando esse compartimento, cara Abrindo aqui, ó Não tem pra onde as tropas rodar Ó o Baby imitando, afunilando O Trabuco pegando aqui essa Tesla Mais o canhão Já começa a hitar o CV Aí não precisa você preocupar, né Ó, já abriu, tá vendo Com o Super QM Pegou a Defesa Aérea ali Já pode entrar com o Bond Tá vendo que tá afuniladinho Filé, cara Esse canto aqui E o Arjun Alk Tá vendo que afunilou top Pegou a toa do Mago Só entrar, ó Não tem pra onde rodar, tá vendo Pode utilizar um Super QM Nesse outra camada do Muro Ou Pulo, né Tem dois feitiços de Pulo Joga um aqui E o outro pra ter acesso Pro resto do layout Essa estratégia, cara Ela é braba demais, ó Ó, o CV vai cair, ó Fica de olho Se não tiver caveirinha Se subir o caveirinha Entra com o Mago, né Se não as caveirinhas abrem o Trabu Agora entrou com todo mundo, ó Olha o tanto que tá direcionado Usou o Feitiço de Pulo Ó, Fúria Vai sair o Castelo Joga o Veneno Igual aqui não tem um CV, né Mas pode usar o Poder do Gordião Blindando todo mundo Ó, usou o Poder do Gordião Cara, e sai bagaçando Olha o tanto que essa estratégia é top Pegou ali, ó Caiu pro Miolo Já era Velho Essa variação Outro Pulo, tá vendo Pra ter acesso pro Disseminador Essa variação aqui Ela é braba demais Entrou com a Campeã Pra pegar essa outra lateral Ele poderia até ter entrado Com a Campeã aqui Pra pegar a Águia Sempre que você observa, né Que a Águia vai ficar chateando Tá vendo Mas, cara Olha isso aqui, ó Acabou Ó, a Campeã Pega essa aqui Pode pegar Ele pegou o Valkyrie Ele pegou o Super Mago Num Trabuco Pode pegar Corredores, né Conforme o layout Corredores ou Valkyrie Cara, já era, ó Acabou Só tem a Águia aqui Mas tem a Campeã com poder Tem a Rainha com poder Já era Se você utilizar corretamente Essa variação Se você não moscar, né Na hora de fazer o Ar de um Alco Cara, você afunilou Jogou os Super Lançadores Pra dentro do layout Cara, não segura Essa variação Tá muito roubada Olha isso aqui Olha o tanto de Tropas Viva Praticamente o Super Lançador Não morreu nada Campeã Viva Rainha com poder Swag o poder da Rainha O Guardião Vivo Olha o tanto de Tropas Show demais, cara Usa essa variação Treina ela Pra você pegar a moralzinha certinho, cara Que você vai dar PT super fácil E no Trabuco Ele pegou 3 Arqueira 1 Mago 1 Super QM E 3 Super Mago Bora ver o outro ataque ali, ó Topzera Agora aqui, cara É o ataque mais forte do Clash of Clans Esse ataque aqui, ó Ele é bastante difícil Mas quem aprende a dominar essa variação Que o Alck Lalum Velho Vira lenda no Clash of Clans É o ataque que o pessoal mais tá utilizando, né Que dá PT fácil demais, velho Quando aprende a utilizar essa variação aqui, ó É treinamento, velho Se você tem vontade de aprender E tem alguma noçãozinha Porque não adianta Se você não tiver noção E querer utilizar, velho Vai dar merda Igual eu, por exemplo Eu sei o que deve fazer Eu sei o conceito do ataque Mas na execução Aí que é o problema Eu não consigo utilizar Porque eu fico nervoso Aí Esse ataque com Alck Cara, tem que ter calma Se você treinou, velho Viu que você está se dando bem Cara, continua treinando Pra você aprender a utilizar ela Sempre fazendo um Alck Pegando, por exemplo Defesa importante Igual a Águia Fazendo um Alck Pegando o CV Igual aqui, ó Como o CV estava mais complicado Se ele fazer a entrada aqui Pra pegar o Castelo e a Rainha Ele fez a entradinha aqui Pegando, né O Alck Pegando a Águia Pegando o Disseminador Pegando essa TI Pegando o Castelo Matou a Rainha Inimiga Aí como vai pegar o CV, né Com os balões Aí ele fez a entradinha aqui, né Espera Usa o poder do Gordião Aqui no CV, ó Senão ripa todos os balões Esse ataque é brabo demais Vai vendo aqui, velho O tanto que é show Já dê seu likezão Ih, seu like ajuda demais Cara, olha isso aqui, ó Ó, ele vai utilizar o Super QM Pra quem tem dificuldade De fazer quebra de muro Cara, é Com o Super QM É bem mais de boa Tá vendo O Super QM Do que o QM normal Ó, vou utilizar o Rei aqui Pra Rainha não rodar O Perigo de Walk, velho Eu quando vou tentar utilizar Sempre, cara Eu afunilo Filezinha Ela acaba rodando Não sei o que que acontece Mas olha aqui Vai pegar a Águia Sempre vai soltando Balãozinho teste, né Pra desarmar a Buma Preta Ó, Fúria Tinha Balão, Foguete Super Cervo no Castelo Tem que tomar cuidado Ó, já vai pegar o Disseminador O Rei afunilou o Filé aqui, ó Ele vai utilizar Ele utilizou o Super QM A Rainha vai forçar esse muro aqui Ó, acho que a Rainha vai chegar a forçar Porque ela pega a Rainha, tá vendo Ó, assim Quando tem Super Cervo Sempre é bom congelar Pra não ter o risco de perder a Rainha Olha o direcionamento Pro Lalum Aqui, se ele entra nessa lateral Entrava nas costas do Persona Eu acho que isso aí Que seria de boa Eu não Não posso falar nada Porque eu não manjo tanto assim Não sei executar, né Usou Invisibilidade na Rainha Pra pegar a Rainha inimiga Agora ele vai dropar aqui, ó E como aqui Ele no Balãozão Ele leva Dragão Porque caso Com o Formula Out Você não consiga matar a Rainha, né Então você perde a Rainha no Alc Vai fazer o Alc E você perde a Rainha E a Rainha inimiga fica em pé Aí no Balãozão Ele leva Dragão Porque aí, né O Dragão mata a Rainha inimiga Ó, agora só dropou Segura o poder do Gordião, né Olha o tanque esse Alc imitou, velho Pegou os dois Disseminadores Pegou as TI Duas TI Dois Disseminadores Castela Rainha Acabou com o layout Só com o Alc, tá vendo Tanto que o Alc Que essa variação aqui é importante Ó, Fúria E vai usar o poder do Gordião Pegou o CV Já era E a Rainha viva até agora Olha o tanto que é show Essa variação, cara Ó, usou o poder da Campinha ali E já era Muito, muito braba, velho Quando você aprender A utilizar essa estratégia aqui Ó, não tem CV 13 que você não vai dar PT Quando você chegar no CV 14 também Já era Vai virar a lenda Olha que show, velho Olha o tanto de tropas E a Rainha viva no Alc Cara, o Alc Lalum A Rainha O Alc, né Não pode moscar, cara Porque é importante Nessa variação aqui, ó Olha o tanto de balões A Rainha vivona no Alc Show demais, cara Vale a pena Quem tem alguma noçãozinha, né Treinar, velho Aprender a utilizar essa aqui É PT garantido Olha aqui, ó Outro ataque Um dos ataques mais utilizados No Clash of Clans Fortíssimo O Alc Hog Mine Cara, esse aqui também Se você pegar o esqueminha de utilizar Não tem CV 13 Que você não vai dar PT Cara, esse ataque é insano demais É um dos mais fortes do Clash of Clans Pra você utilizar o Alc Hog Mine Velho, o esqueminha Sempre tem que pegar Algumas defesas importantes Dar o direcionamento E matar as tropas do Castelo inimigo Se você não matar, cara Perigoso dá ruim Porque conforme o Castelo A campeã não pega Então sempre faz um Alc Pegando o Disseminador Pegando o CV Igual ele fez aqui Ela funilou aqui E jogou a Rainha nesse corredor, ó A Rainha entrando nesse corredor Tem o alcance Pegar essa besta do Disseminador Pegar o Castelo A TI e o CV Aí ele entrou com a barraca aqui Pra funilar E aí droppou o Hog Mine Aqui nessa lateral, ó Cara, PTzô Fácil demais Sobrando um monte de tropas É só você treinar, cara O Alc Hog Mine É brabo demais também Vai vendo aqui, velho O tanto que esse PT também foi top Ó, o Alc Sempre a funila Você quer jogar a Rainha Aqui no compartimento Vai vendo Usa Baby, tá vendo? A funila Se não roda Vai funilar aqui Aqui tá na funilada A Rainha pega o canhão, né? E a Rainha entra Pra pegar o Pra pegar a sua condição, ó Se você não afunilar É bem provável que ela vai rodar Ó, ela entrando no corredor certinho, ó Como ele queria, ó Jogou no corredor aqui Já era, ó Porque já pega o Castelo Tem que tomar cuidado com o Castelo Tá vendo? Tinha Caçadoras e Super Servo Congelou as Caçadoras O Veneno no Super Servo Ó, a Rainha entra nesse corredorzinho Eu pego Ele abriu aqui na quininha, né? Pega o Disseminador Pega o CV Aqui é a TI Alvo Único Ele vai congelar o CV junto com a TI Olha que top, cara Ele vai utilizar o Rei bem aqui, ó Pra Rainha não sair por fora Porque a ideia dele era a Rainha entrar nesse corredorzinho aqui, ó Usou o Super Camp Congelou, tá vendo? A TI Alvo Único Ó Vai pegar a TI, né? Jogou Fúria Vai pegar o CV Pega a TI Alvo Único Utilizou o Rei aqui Vai utilizar a barraca agora Pra dar uma funilada Pro Hogmire não rodar, né? Vai entrar com todo mundo aqui, ó Olha o direcionamento Filé que vai dar Olha o valor do Alck A Rainha pegou Dois Disseminadores Uma TI E pegou o CV Acabou Agora a defesa mais forte Era a Águia Mas mesmo entrando longe, cara É PT Ó, entrou com a barraca ali agora E os Hogmire Olha que PT insano, velho Essa variação Se você aprender a utilizar ela Você vai cansar de dar PT É um dos ataques mais fortes Do Clash of Clans, cara O Lalum O Hogmire O Super Lançador É OP demais É super forte Por isso que a galera utiliza demais Vai vendo Usou o poder do Gordião ali Cara, já era Vai sobrar um monte de tropas A barraca abriu Pegou corredores full Só ir curando Tá vendo Onde tem muito dano pro área Quando tem Torre de Bomba É Torre do Mago Tem Emult Vai vendo, cara Olha o tanto de tropas Que vai sobrar Tem Emult aqui Com a Torre do Mago Tá vendo Ó, jogou o Feitiço de Cura Só correr pro abraço Poder da Campeã Poder da Rainha Tá vendo É importante o Alki A Rainha tá viva até agora no Alki Swag e Poder da Rainha Olha o tanto de tropas viva Usou o Poder da Campeã ali Pegou o resto ainda da defesa E só correr pro abraço O Alki Hog Mine É brabíssimo Vale a pena Você aprender a utilizar Quando você aprender A utilizar essa ataca Aqui também, velho Não vai ter esse layout Que você não vai dar PT E na barraca Ele pegou nove corredores full Um Veneno e um Gelo Pode treinar também, cara Que essa ataca aqui É fortíssima Cara, agora esse PT aqui Foi o PT mais top Que eu já vi De Lalum Em CV13 Cara, como é lindo Quando um ataque Sai bem planejado Velho Se liga Nesse ataque Esse ataque aqui Foi lindo demais Olha o esqueminha Ele utilizou o dirigível Pra pegar o CV E a Águia E tinha Yeti no dirigível, né Aí chegando aqui Ele jogou a Fúria Vai vendo, cara Pegou isso aqui Como ele pegou Essa região Ele fez um auk aqui Porque já afunilou, né Fez um auk, velho Jogou a rainha aqui Abriu aqui na torrequeira A rainha entrou aqui Ele entrou com o rei aqui Abriu aqui essa camada O rei pegou o CV A rainha entrou aqui Pegou o destinador Pegou o castelo Pegou essa TI Depois ele entrou aqui Com o Lalum Entrou com as caçadoras Usou o poder do gordião Pra pegar a rainha inimiga Tem vários jeitos De utilizar o Lalum, né O auk e o lalum Caso, como ele não pegou a rainha Tá vendo, a rainha tá longe Não tem como pegar com o auk Aí você Dropa o lalum, né Entra com a caçadora E usa o poder do gordião Cara, vai vendo esse PT O tanto que foi top Cara, quando o ataque É bem executado É lindo demais Vai vendo Ó, Fúria Ele vai entrar até Com uma caçadora aqui Pra aproveitar a caça de defesa Tá distraída Pra pegar o rei Pegou a águia Vai pegar a TI Cara, olha essa Ataque o tanto Que foi insano Pegou a besta Usou um baby Olha o direcionamento Que já deu pro auk Porque a rainha Ela vindo nesse corredorzinho Que ela pega essas defesas O baby vai imitar, né Pegando o ator do mago Cara, vai vendo Que ataque lindo Ó, abriu aqui Tá vendo Pra rainha entrar Já vai soltando Um mago aqui Pra fumilando Ele vai abrir bem aqui No cantinho da torrequeira Pro rei pegar o CV Ó, o auk Ó, o auk imitando Ó, não precisa utilizar a fúria Porque tá safe Quando o ataque Sai bem executado Cara, não tem como defender Vai vendo Ó, já entrou O goreiro vai entrar com o rei Ó, quando a rainha Vier pra cá, ó Ó, a rainha pega a torre do mago Pega o depósito Vem pra cá Entra Pega o disseminador Ele vai abrir aqui Vai abrir bem aqui No castelo Vai vendo Olha que ataque lindo Ó, abriu aqui na torrequeira Entrou com o rei Ó, pra rainha não rodar Rainha pega o morteiro E entra Pega na defesa aérea E o disseminador E a campeã Combo aqui tem muito dano Ele vai utilizar a fúria Porque vai trobar Com a campeã inimiga O rei pega a torrequeira E vem Entra na quebra de muro O castelo vai sair Ó, sempre faz esse esqueminha Aqui, velho Ó, congela Quando tem superceve E balão foguete Não você perde a rainha Olha, ó Vai abrir aqui de novo Ele vai utilizar outro, né Pra abrir aqui no castelo Vai utilizar o poder do rei Vai pegar o CV Congelou o CV com a besta Vai utilizar uma visibilidade Aqui no rei, ó Pra pegar o centro de vila Ó, o castelo já caiu A rainha entra no corredor Pega essa Teimuth O rei pegou o CV Cara, olha que ataque top Olha o direcionamento Que vai dar, ó Como a rainha não caiu Tá vendo? Dá até pra ele pegar a rainha Com o Alk, velho Que ataque lindo Como não vai pegar a rainha Com o Alk O que que ele faz, ó Entra com o Lalum Quando você for utilizar E usa a caçadora E usa o poder do Gordião Vai vendo, ó Entrou com o Lalum Agora ele vai entrar Com as caçadoras Usa o poder do Gordião, né Blindando a caçadora Pra ela matar a rainha inimiga Ó o Alk imitando Até agora Ó o direcionamento Que vai dar Ó, a caçadora Vai matar a rainha inimiga Cara, acabou Acabou com o layout Olha isso aqui A rainha vivona A rainha ainda tem o poder Tem o poder da campeã Pegou o Dispersor ali E já era Só tem a TI multi ali, ó Olha que ataque insano, velho Se você aprender A utilizar essa variação Cara, você vai cansar De dar PT Já era, velho Swag e praticamente O poder da campeã Olha o tanto de tropas Rainha viva no Alk Show demais Esse PT foi lindo E muito obrigado E você assistir até o final Se você puder deixar Seu likezão maroto Eu agradeço de coração Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho E dá notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Inscreva-se